Boa noite, faltam poucos dias para terminar os Jogos da Unisanta e a emoção cresce a cada partida. Vamos direto ao ginásio poliesportivo onde está a repórter Ione Furukawa. Olá Ione, boa noite. Olá Irineu, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Caderno Regional. É isso mesmo, a emoção cresce a cada partida, que nós já estamos nas quartas de finais. Faltam quatro dias para os Jogos da Unisanta acabarem. Agora, para falar sobre esta noite, vão acontecer disputas aqui no ginásio poliesportivo de futsal masculino e de handball masculino também. Aqui já estão em quadra Engenharia Unisantos e também Medicina Unilus. Os atletas já estão se aquecendo, o jogo ainda não começou. Já no ginásio Laércio Gonçalves tem vôlei feminino e masculino. Serão dois jogos de cada. E no centro de treinamento, meninos e meninas disputam futebol society. Ao todo, três partidas. Vale destacar que a Santa Cecília TV transmite ao vivo, às oito e meia da noite, o terceiro jogo aqui no ginásio poliesportivo. Uma das partidas que marcam as quartas de final do futsal. Um clássico da competição, dois times da casa. Direito Unisanta contra Engenharia Unisanta. E por isso, ao meu lado está o professor José Luiz Oca, que trabalha na transmissão dos jogos como comentarista. Oca, boa noite. Fala pra gente, vai ser um jogão esse. É uma promessa de um grande jogo, já que as duas faculdades já têm uma rivalidade muito grande. E tem um histórico de disputas acirradas aí nas edições anteriores dos jogos. A faculdade de Direito se reestruturou como time, está com um time muito forte. Então é uma promessa de um grande jogo disputado e sem prognóstico. O público e o amigo da Santa Cecília TV que vai ganhar com isso. Todo mundo convidado a assistir então oito e meia. Todo mundo convidado. A Engenharia é um time forte, marcou doze gols aqui nessa temporada. A Direito marcou seis. Então tem um ataque mais forte à Engenharia. Mas numa partida de quarta de final, tudo é possível. Os detalhes é que vão fazer a equipe ganhadora. E nessa reta final da 34ª edição dos Jogos da Unisanta, na classificação geral, Engenharia Unisanta segue liderando tanto no masculino quanto no feminino, seguido da FFESP também no masculino e no feminino. Os futuros engenheiros já estão com a mão na taça ou ainda não? Pode mudar o placar? Pode reverter essa situação? Não, a disputa está em aberta. Lógico que o feminino na distância é um pouco maior, mas as duas faculdades, tanto a FFESP como a Engenharia, estão com muitas equipes em disputa. Nós temos cinco modalidades ainda para terminar e são 45 pontos em disputa ainda. Então ainda está aberto, é uma disputa que vai ser decidida principalmente no masculino, praticamente no último dia. E nessa edição dos Jogos da Unisanta, faz um balanço para a gente sobre o nível técnico dos atletas das faculdades? O nível técnico tem aumentado a cada ano, tem melhorado bastante, já que as faculdades, não só as nossas da Unisanta, como as faculdades convidadas, elas estão se estruturando, muitas com técnicos, fazendo um trabalho já desde o início de temporada. Termina a temporada agora esse ano, já soube de algumas faculdades que continuam o trabalho, já pensando nos Jogos da Unisanta do ano que vem. E com isso melhora bastante o nível técnico, a disputa, qualifica mais essas equipes. E agora, principalmente nessas fases que entram em quarta de final, semifinal e final, vão ser jogos fantásticos. Muito obrigada pelas informações, Oca, e boa transmissão. Obrigado. Vamos convidar ao público, o amigo da Santa Cida TV, que nos acompanha aí logo mais nesse grande jogo de futsal. Ótimo, muito obrigada. E é isso aí, na reta final dos Jogos da Unisanta, os ginásios estão cada vez mais lotados. Aqui no Poliesportivo já tem bastante gente chegando, a gente pode ver desse lado o pessoal da Engenharia Unisantos para torcer nessa primeira partida. É com você, Irineu. Valeu, Ione. Obrigado. Bom trabalho para você. Nós vamos voltar a falar de jogos ainda nessa edição. As unidades de saúde de São Vicente têm sido alvo de constantes assaltos. Nos cinco primeiros meses do ano, já são somadas dez ocorrências. A unidade de estratégia de saúde da família, no bairro Rio Branco, parece ser a preferida dos criminosos. Já foi invadida sete vezes. A última foi na madrugada de segunda-feira. Como de costume, os criminosos agiram à noite e os funcionários só perceberam pela manhã, quando chegaram para trabalhar. Os aparelhos de informática, que sempre são os alvos principais, dessa vez escaparam, porque por prevenção eles foram retirados. Todos os dias a gente desmonta todos os equipamentos de informática e eles são removidos daqui do local, levados para a Secretaria de Saúde, são devolvidos no dia posterior e a gente monta e desmonta diariamente para evitar que seja furtado. Todas as vezes os criminosos agem da mesma forma. Arrombam dois cadeados, o primeiro desse portão aqui na entrada. Assim eles conseguem ter acesso à unidade de saúde e depois outro cadeado é danificado. Por esse corredor conseguem ter acesso a todas as salas. Além dos furtos, também são praticados atos de vandalismo. Porque eles acessam pelo telhado, além de arrombarem as portas e violam a nossa caixa d'água. Já tomaram banho, houveram vezes onde foi defecado dentro da caixa d'água e contaminada a água de abastecimento de toda a unidade. A guarda municipal não fica nas unidades de saúde à noite. Os locais não possuem câmeras. Só resta aos funcionários o registro do boletim de ocorrência. Com as constantes invasões, os funcionários ficam desmotivados para trabalhar. Quem também sofre é a população, que tem um atendimento interrompido. A gente vem proposto a trabalhar, a prestar um bom atendimento para a comunidade, mas daí a gente chega, fica frustrado e tem que passar essa informação para o munícipe. Que também fica o maior prejudicado em toda essa situação. Porque ele vem até a unidade diariamente para receber um atendimento e chega aqui e encontra a unidade com a porta fechada, porque a gente não tem como atender. A gente tem que fazer os reparos para atender no dia posterior. Nessa última invasão na unidade do Rio Branco, nada foi levado. A prática de roubos e furtos a unidades de saúde de São Vicente não é recente. Segundo dados da Prefeitura, no ano passado, foram registradas 14 ocorrências. Em nota, a Polícia Militar pede à comunidade que, ao notar qualquer atitude suspeita, acione a PM pelo telefone 190 ou 181. Não é preciso se identificar. As rescisões contratuais de compra de imóveis em Santos chegaram em 2017 a 45%. Ou seja, um em cada dois imóveis comprados é devolvido para a construtora por falta de recursos do comprador. Os dados são da Associação Brasileira das Incorporadoras de Imobiliárias, que culpa a crise econômica pelo fenômeno. Em 2014, antes dos problemas com a economia, este índice era de apenas 20%. A Unisanta apresenta amanhã os nadadores classificados para o Mundial de Desportos Aquáticos da Hungria, que acontece em julho. A universidade é a equipe nacional com o maior número de nadadores atletas na delegação brasileira. São sete atletas, dois deles na Maratona Aquática, Ana Marcela Cunha e Vitor Colonese. Na piscina, os atletas da Unisanta, que compõem a seleção brasileira, são Thiago Simão, nos 200 metros peito, Leonardo de Deus, nos 200 metros boboleta, Joana Maranhão, nos 400 metros medley, Guilherme Costa, nos 1.500 metros livre e Nicolás Santos, nos 50 metros boboleta. A Santa Cecília TV exibe a entrevista coletiva ao vivo a partir das 11 horas da manhã. E o Santos enfrenta amanhã o The Strongest da Bolívia pela Copa Libertadores da América. O apresentador Armando Gomes, aqui da Santa Cecília TV, está em Santa Cruz de La Sierra, onde a equipe faz sua preparação e conversou com o técnico Dorival Júnior. O técnico Dorival Júnior levantou, está quebrando a cabeça aqui. Tem o time definido? Tem, tem o time definido. O time jogou muito bem a última partida. Não temos que ter preocupações, não. O resultado não foi o que esperávamos, mas a equipe fez um grande jogo. Eu confio nesses jogadores e vamos fazer o nosso melhor aqui amanhã. Pergunta final. Até que ponto a altitude pode atrapalhar o seu time, Dorival? A altitude atrapalha. A altitude complica, principalmente para quem não esteja acostumado. É natural que isso aconteça. É a realidade e nós temos que conviver com isso. Agora temos que nos superar. Buscamos aí fazer um grande jogo, respeitando o adversário, mas acima de tudo confiando nas nossas condições e buscando o nosso resultado. Boa sorte, Dorival. Obrigado. E os Jogos da Unisantes estão na reta final. Ontem no ginásio poliesportivo, muita emoção nas partidas da noite. Essa foi a primeira das quatro partidas que aconteceram no ginásio. Dentro de quadra, velocidades diferentes. A FFESP estava a 100 por hora, enquanto a FAAC, 20. A pressão estava grande e a FFESP dificilmente desperdiçava uma aposta de bola. Com a camisa 23, Luiz Felipe estava com a mão quente. O primeiro tempo terminou 37 a 9 para a FFESP. No segundo período, a FAAC até tentava, mas a pontaria do Luiz Felipe continuava praticamente perfeita nas bolas de três. Foram seis chutes convertidos em oito tentados. Aproveitamento de 75%. Ele foi o sextinho da partida com 25 pontos. A FFESP até errou uma enterrada, mas depois, o camisa 7 e Denis tratou de resolver isso com mais duas. Final de jogo, 70 a 20 para a FFESP, que está na semifinal do basquete masculino. Nosso time está bem preparado. O time deles veio, parece que eles estavam meio cansados hoje. A gente teve chutes livres, por isso o aproveitamento foi muito bom. E o nosso time está forte, está bem preparado e a gente quer levar o título esse ano. Educação Física Unaerp. Educação Física UniBR se enfrentaram no futsal. O time da Unaerp estava desfalcado, porque no mesmo horário, a equipe estava jogando no só site masculino. A UniBR, que não tem nada com isso, abriu o placar com o camisa 10, que saiu comemorando com o dedo na boca. Minha filha, está para nascer dois meses, eu descobri que vai ser papai, prometi para ela que se desse gol, ia ter essa comemoração. E o futuro papai estava inspirado. Depois de uma boa jogada executada pela equipe da UniBR, ele marcou mais um. A UniBR estava bem sólida em quadra. Faltando cinco minutos para acabar o segundo tempo, os jogadores que estavam no só site retornaram. O jogo mudou. A Unaerp começou a dominar as ações que eram comandadas por Vinícius Souza. E eles diminuíram com o próprio camisa 14. Mas não havia tempo para mais nada. Vitória da UniBR por 2 a 1. Na terceira partida, a FEFESP voltou às quadras, mas dessa vez pelo futsal masculino. Eles jogaram contra a educação física de Peruíbe. Depois da exibição do time de basquete, o de futsal não quis ficar por baixo. O primeiro gol ainda teve a ajuda da equipe de Peruíbe, que fez contra. O goleiro do time de Peruíbe foi sério jogando e não prestou atenção no limite da área. Falta! Na cobrança, mais um gol para a FEFESP. E era assim. A equipe da casa nem forçava e os gols saíam. O primeiro tempo terminou 5 a 0. Na segunda etapa, a FEFESP continuou no mesmo ritmo. A equipe de Peruíbe até marcou um gol de ONU, muito comemorado pelos torcedores presentes, mas o placar final foi 8 a 1 para a FEFESP. A gente construiu a vitória, né? Nenhum jogo é fácil. Todo jogo o adversário vai chegar, vai propor. Sabe que o nosso time é um time qualificado, então eles vêm fechados, vêm para não deixar a gente propor o jogo. Mas nós conseguimos construir a vitória, nós tornamos o jogo fácil. Na última partida da noite, novamente basquete masculino. Engenharia Unisanta contra Engenharia Unisantos. Muita rivalidade entre as engenharias, mas só no papel. Dentro de quadra, só dava Engenharia Unisanta. O coletivo da equipe da casa é muito forte. E isso ia se refletindo no placar. O massacre ficava cada vez maior. No primeiro período, a equipe visitante marcou apenas 2 pontos. Na segunda etapa, nenhuma novidade. A Engenharia Unisanta venceu a partida por 59 a 7. Nosso foco é o título. A gente sabe que vai ter jogo muito difícil, então a gente já veio preparado desde o começo. No centro de treinamento, entre alegrias e decepções, saíram os semifinalistas do Futebol Society. Bola rolando na semifinal do Society Feminino, no centro de treinamento. O primeiro jogo da noite trouxe para dentro de campo as meninas da FAAC, responsáveis por um desempenho inédito nos jogos da Unisanta, já que nunca chegaram tão longe, contra a tradicional FFESP, campeã da modalidade em 2015 e 2016. E foi justamente pela conquista de bons resultados nessa edição dos jogos que as meninas da FAAC precisaram entrar em campo com somente 4 jogadoras. O time feminino das futuras comunicadoras precisou se dividir, já que tinham a disputa de uma vaga na semifinal do futsal no mesmo horário da partida no CT. E é claro que a FFESP se aproveitou da situação para começar goleando. Fez 1, 2, 3, 4 e a goleira da FAAC, que a Alexia Souza sentiu. Ela foi consolada pela equipe e motivada pela torcida, mas não deu. Acabou saindo de campo com fortes dores aos 6 minutos de jogo. Foi na hora que... O primeiro chute que elas foram dar, eu fui para cima e foi de mau jeito. Ainda assim eu continuei, mas depois foi uma hora que não deu. A FFESP garantiu a vaga na final e segue na disputa. Infelizmente elas tiveram outro jogo, por isso que elas estavam... A menos elas estão tendo jogo no futsal no mesmo horário. E infelizmente a goleira se machucou, não deu para continuar a partida. Mas a gente vai pegar mais confiança, porque o próximo jogo vai ser bem mais difícil. O segundo jogo da noite foi entre educadores físicos. De um lado, o Naherp, campeão da modalidade nas duas últimas edições dos Jogos da Unisanta, e de outro, o time da Unimes. Segundo lugar em 2014. A partida estava bem acirrada, mas não demorou muito para a Unaherp abrir o placar com o camisa 11, Vinícius Souza. Na sequência, foi a vez da FFESP, que balançou a rede com um golaço de voleio do camisa 9, Vanderson Cabral, empatando o jogo. Fim do primeiro tempo, 1 a 1. Mudança de lado no campo e as equipes continuaram marcando. Após uma falta que acabou em cartão amarelo para o camisa 4 da Unaherp, a FFESP bateu e estufou a rede com mais um do camisa 9. Mas a atual campeã da modalidade não perdeu tempo. O camisa 11, dono do primeiro gol da Unaherp, empatou novamente o jogo, levando a partida para os pênaltis. Nas cobranças, a FFESP desperdiçou duas vezes e a Unaherp levou a melhor, garantindo a vaga para a semifinal. Cada jogo, sempre tem a possibilidade de ganhar e de perder. A gente sempre entra com o intuito de vencer. No último jogo da noite, teve duelo de administradores em campo. Exanque contra a Uniluz, disputando uma vaga na semifinal. O primeiro tempo começou equilibrado, com oportunidades para os dois lados. Nos primeiros minutos, a equipe da Exanque conseguiu abrir o placar com camisa 13, Renan. Em seguida, a Uniluz empatou a partida. O placar equilibrado não durou muito, já que a Exanque botou mais dois gols para dentro. E não acabou por aí. Os futuros administradores da Uniluz balançaram mais uma vez a rede. Fim do primeiro tempo, 3 a 2 para a administração Exanque. No início da segunda etapa, um cartão amarelo para o camisa 8 da Uniluz o afastou da partida por dois minutos, desestruturando o time, que ficou com um jogador a menos e tomou mais um. Fim de jogo, 4 a 2 para Exanque, que segue na competição e enfrenta a tradicional na Herpe na semifinal da modalidade. A gente já sabia que uma hora ou outra ia pegar um desses times, que costuma chegar na final. e é a mesma estratégia, ir para cima e botar a bola no chão e tentar vencer o jogo. A edição de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e de toda a região. Tenham todos uma ótima noite e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri